O impacto das marés negras Hoje em dia temos consciência do impacto das marés negras na nossa costa. No entanto, sabemos também que a grande maioria dos navios não transporta unicamente produtos petrolíferos, mas também outro tipo de substâncias, normalmente designadas de substâncias nocivas e potencialmente perigosas, que se derramadas nos oceanos, poderão provocar impactos elevados tanto na saúde humana como nos ecossistemas e, por outro lado, interferir com os usos que nós fazemos do oceano. Sabemos que o conhecimento existente relativamente a estas novas substâncias, a substâncias nocivas e potencialmente perigosas, é bastante mais limitado do que aquele que temos relativamente aos produtos petrolíferos. Esta é a razão que está na base do facto que o nosso nível de preparação para fazer face a este tipo de acidentes é menor quando comparado com derrames por produtos petrolíferos. Deste modo, pretende-se no Arcopol Plus contribuir para recolher dados, por um lado, de projetos anteriores e, por outro lado, estamos a estudar os derrames anteriores para aprender lições sobre estes derrames e as lacunas que identificamos. Estamos a ter uma estratégia específica que, com base em ensaios laboratoriais, contribuam para recolher dados essenciais para melhorar o nosso nível de preparação para fazer face a estes derrames. Nós percebemos que todo este conhecimento deve ser feito operacional em carácter para melhor preparar as autoridades locais e as autoridades regionais, e que toda esta informação deve ser feita em protocolos e guia-dia, para apoiar os derrames de decisões e as autoridades locais que o sistema de dispensos é um alimento dewind teaser e, por outro lado, estareando o nosso item em un caso de circunst 승ino hispano. Até a acontecer xeitros Online e as curious OS Sky também na internet ilha Legenda Adriana Zanotto